Mas é possível, através do orando de língua, o pessoal alcançar a libertação, porque nós sabemos na igreja que tem muita gente que luta com vícios. Tem homens ainda escravos da pornografia, tem gente, pessoas escravos ainda do cigarro, fumo escondido. E outros problemas da carne que não conseguiu vencer ainda. Pastor, nós vamos entrar agora numa coisa interessante, importante de se falar e curiosa. E aí eu quero mexer nisso com um pouco mais de tempo. Então vamos lá. Por exemplo, a Bíblia diz no livro de Romanos, andem no Espírito, na verdade isso é gálatas, e jamais satisfareis as consciências da carne. E Paulo falando isso, ele também disse, se você andar no Espírito, você não vai satisfazer. Então andar no Espírito é andar no Espírito, certo? Então você pratica coisas espirituais, anda com Deus, anda no Espírito e você não vai satisfazer. Agora veja, eu conheço uma pessoa que aprendeu o que nós aprendemos sobre oração em línguas. E essa pessoa estava vivendo em fornicação, pastor. E não estava conseguindo parar, não estava conseguindo largar essa fornicação, sabe? Não estava conseguindo. Você conheceu essa pessoa? Conheci pessoalmente e essa pessoa disse para mim, ela falou para mim assim, eu preciso largar isso, eu preciso parar, não estou conseguindo, estou apaixonado por essa pessoa aí, falando que estava apaixonado por essa outra pessoa, e eu não consigo, eu estou vivendo essa vida assim, e eles estavam até morando juntos, e vivendo essa fornicação e tal. E ele disse assim, mas eu vou orar em línguas, e não vou parar de orar em línguas, até que eu saia disso, até que eu consiga largar. E você sabe que ele continuou, essa pessoa continuou orando em línguas, continuou orando em línguas, e chegou um ponto onde ela conseguiu voltar para aquela outra e dizer, agora chega, agora acabou, agora eu realmente tenho que parar. Aí as pessoas podem entender, mas peraí, essa pessoa estava vivendo em fornicação e orando em outras línguas, como pode? As pessoas não entendem que o dom de línguas, o batismo no Espírito Santo, ele foi dado, ele não foi dado para aquelas pessoas que estavam santas. Alguns pregam isso, né? Tem que ser perfeito, santo vai ser... Aí você recebe o batismo no Espírito Santo. A igreja entendeu errado, mas na verdade ela foi enganada pelo diabo, porque o diabo sabia o poder disso, e sabia que se ele conseguisse convencê-las, de que elas não eram dignas disso, elas não chegariam aonde vão chegar, aonde chegariam, né? Então deixa eu explicar isso melhor. O dom do batismo no Espírito Santo e a oração em línguas é para nos aproximar de Deus, é para nos fortalecer, para nos, como diz a Bíblia, edificar, olha só, é para nos edificar. Agora as pessoas estão pensando que elas primeiro vão se santificar, se edificar, se purificar, e depois começar a orar. E a ideia é, você recebe o dom, você começa a orar, e ela faz isso com você. Então as pessoas estão tentando, por elas mesmas, na força delas mesmas, se purificar, se limpar, para depois elas começarem a receber o batismo e começar a orar. Elas estão entendendo tudo errado, né? Então assim, tipo, é mais ou menos isso aqui, né? É ridículo falar isso, mas primeiro eu vou para a guerra, primeiro eu vou para a guerra, sem arma nenhuma. Depois que eu vencer, aí eu pego as armas, eu serei digno de pegar as armas. Não faz sentido, entendeu? Vai morrer antes. Vai morrer antes. Entendeu? E é o que está acontecendo com as pessoas, elas estão morrendo. Por quê? As armas foram dadas para nos auxiliar, nos ajudar, nos edificar, nos fortalecer, né? Aí a gente fala assim, agora eu vou me santificar para receber essas armas. Não faz sentido, então a gente tem que receber o batismo no Espírito Santo, começar a orar em outras línguas, praticar a oração em línguas, e aí por isso nós vamos conseguir. E essa pessoa que eu estou te falando, te citando, ela venceu aquilo, ela dominou aquilo, ela dominou a carne, então digo porém, andai no Espírito. E aí você não vai satisfazer as consciências da carne. Agora fala isso para as pessoas, aí elas vão, ai meu Deus, olha o que ele falou, olha, para elas não faz sentido, agora para mim não faz sentido o que elas pensam, porque assim, eu não posso lutar sem armas, Deus me deu as armas para lutar, eu preciso utilizá-las, entendeu? Então para mim não faria sentido, agora deixa eu acrescentar, a minha vida mudou, desde o ano de 2005, quando eu descobri, de uma maneira mais clara, porque eu já sabia, mas não praticava, descobri de uma maneira mais clara, sobre a oração em outras línguas, de uma maneira mais clara, talvez uma revelação, sobre a oração em outras línguas, em 2005 eu comecei a praticar a oração em línguas, eu fui batizado no Espírito Santo, em 1994, eu passei 11 anos, sem praticar a oração em línguas, tendo, vamos dizer assim, tendo um arsenal, na minha casa, e não utilizando, tendo uma Ferrari na garagem, andando a pé, porque não era ensinado, não era ensinado, não era falado, a gente não sabia, a gente pensava que tinha que ser santo, enfim, eu tinha lá, esse arsenal na minha casa, eu não sabia utilizá-lo, então eu estava sofrendo, padecendo, tendo tudo isso em casa, mas agora quando eu descobri pastor, a minha vida mudou, realmente, eu tive uma vida como Deus queria, realmente, então as coisas começaram a acontecer, então imagina, a gente ter tudo isso, e não utilizar para nada, não faz sentido. Seja um mantenedor deste ministério, deposite seu voto de fé, sua oferta ou dízimo, nas contas bancárias, ou através do PIX. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? Obrigado.